Capela no Rio de Janeiro, considerada patrimônio histórico, foi uma das primeiras a serem fundadas no Estado e no País. Quem conta essa história é a jornalista Natália Trotti. A Capela Nossa Senhora da Cabeça é uma das mais antigas do Rio de Janeiro e do Brasil, de acordo com o arquiteto e professor de História da Arte, Chico Vartuli. A construção se deu entre os anos de 1603 e 1607. Aqui era uma fazenda, era um distrito, digamos assim, da família Del Rey, comarca Del Rey. E aí eles tinham essa capela, essa função de ter uma capela para a família e colocaram na sala da cabeça. Eles vieram da Espanha, da família Del Rey, e eram como se fosse, por exemplo, o prefeito da região toda. Ele conta ainda que a capela faz parte do estilo colonial rural. Se você ver bem as portas frontais, as janelas frontais, você pode ver que tem todas as almofadas. Bem estilo colonial. São originais com as almofadas, restauradas, óbvio. As janelas também. Isso bem do estilo da época, colonial rural. E também ela passou ao barroco em 1845. E o interessante dela é que ela tem uma construção do lado de fora, que é levantada, ela é levada justamente para não dar mofo. Isso foi feito na construção da capela. Localizada no Jardim Botânico, na zona sul do Rio, a capela faz parte do conjunto arquitetônico da Casa Maternal Melo Matos, que funciona como creche e escola. E é dirigida pelas irmãs carmelitas descalças, servas dos pobres do Brasil. Há mais de 50 anos que as irmãs dirigem essa casa. E a importância da capela Nossa Senhora da Cabeça, porque a ordem do Carmelo, ela, não sei se vocês sabem, mas ela é toda mariana. A ordem pertence à Nossa Senhora. Então, tendo em nossa casa, a casa que nós dirigimos, uma capela tombada, ainda tombada, né? Como um patrimônio histórico da cidade do Rio de Janeiro. Então, para nós, assim, são só bênçãos. Bênçãos e graças. A capela foi aberta para visitação durante a mostra de decoração Morar Mais, que ocorreu em um dos espaços da Casa Maternal. A imagem original de Nossa Senhora da Cabeça foi colocada no altar para a missa do padre Rafael Martins, vigário da paróquia São José da Lagoa, que contou com a participação dos visitantes. Nós sabemos que a cabeça, ela é essencial, né? Se a gente perde aqui, a gente perde tudo. Então, que Nossa Senhora seja realmente essa condutora, seja realmente esse canal de graças que nos leva até Jesus, até o Seu Filho Jesus. Natália Trotti, para a Rede Vida de Televisão.